O Papa Francisco, quando se encontrou com o Episcopado Brasileiro no Rio de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, ele fez uma reflexão belíssima sobre a Aparecida e diz Deus, em Aparecida, nos deu uma lição sobre o seu próprio mistério. Então, a Aparecida não é invenção nossa, a Aparecida não é um acaso, a Aparecida é Deus enviando sua Mãe do Céu para essa terra, já tão abençoada deste vale do Paraíba, e Deus falando de si mesmo. E o Papa diz, Deus também está dando uma lição em Aparecida sobre como deve ser a Igreja, uma Igreja missionária. Por quê? Porque os vizinhos logo foram chamando uns aos outros, venham rezar o terço conosco, venham para nossa casa, venham ao encontro de Nossa Senhora, e o Papa vê muito bem aí, já a origem missionária da história, então, e da graça de Deus que é Aparecida. Por outro lado, diz o Papa, a terceira lição é uma lição sobre humildade. Em Aparecida, tudo é humildade. Deus sempre se veste com as vestes, a humildade para se manifestar. E o curioso, irmãos queridos, professor Aquino, é que Nossa Senhora Aparecida não disse nenhuma palavra, como São José na Bíblia. Por isso, ela fala sem falar. É um convite ao silêncio, é um convite à meditação, é um convite à interioridade, e é um convite para que, através, então, da imagem, a gente descubra o que Deus quis falar, através deste milagre, que o senhor acaba de aqui lembrar, e que foi muito interessante, porque lançando as redes em águas mais profundas, a cabeça da imagem era tão pequenina, que ela poderia escapar pelas redes, pelas costuras das redes, e foi pescada. Mas, professor, Jesus não começou com pescadores? Lá em Canadá, Galiléia, e dizem, vocês são pescadores de homens? E aí está o grande milagre de Aparecida, nos convidando a ser pescadores. Nós lancemos as redes em águas mais profundas, nesses tempos tão necessários da nossa igreja, de evangelização, de missão, de ir ao encontro daqueles que se afastaram da igreja, ou dos que vivem numa grande indiferença, professor. Então, Aparecida é um convite para que lancemos as redes. Cada um de nós sinta-se, portanto, um verdadeiro pescador na sua realidade onde vive.